Consumo excessivo, alto teor de adrenalina DJ Wilson Consumo excessivo, alto teor de adrenalina Minha ronete orante deixou pra trás os opressores Fazendo jus toda essa caminhada Imitidamente renascendo alguns amores Da lama ao luxo, renascendo das cinzas Gratidão, ó pai, pela dádiva de mais um dia Sonda meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Sonda meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Música Consumo excessivo, alto teor de adrenalina Minha ronete orante deixou pra trás os opressores Fazendo jus toda essa caminhada E nitidamente renascendo alguns amores Da lama ao luxo, renascendo da cinza As gratidão ao pai pela dádiva de mais um dia Som da meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Som da meu coração, sei que sou pecador Enquanto for meu chão, ninguém vai me derrubar Faço uma oração e canto alguns louvôs Me proteja do mal que rodeia esse mundão Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui Youtube.com.br BackG Música Música